Ela quer se aproximar pra dar uma volta na minha garupa Sabe que os menores ao toque, ralo e cibo deitando na curva Ela quer se aproximar, bandido elegante mantém a conduta Saca os malote do bolso já, vê que a postura muda Favelado, com dinheiro, sem que incomoda os periqueiros O corre é grande, eu to nas pistas, sempre mantendo a picadilha Acelerando na favela, furgando o canave zero Dando um raspão de quebra, avistei a cinderela Que antes não dava com ela, filha do pular da quebra Quer se envolver com os favela, robozão, platorzão Causando aglomeração, DJ ruivo na batida Chama na atenção das mina, o beat já tranqüilice E ela joga o rabetão Ela quer se aproximar pra dar uma volta na minha garupa Sabe que os menores ao toque, ralo e cibo deitando na curva Pagando de mala, veio me tirando só porque uma farda ele tava portando pistola Condre me ameaçando, abuso de poder na terra passando Discriminado por ser favelado, preto enjoado de tome trajado Em cima de uma nave tô habilitado, tentar atrasar, sair atrasado Nossa picadilha é o que nos conduz De cabeça erguida confio em Jesus, na minha quebrada Saiu que sua luz, deixa que os menores a gente instrui Inspiração pra municada Não se envolver, entra na vida errada Quem corre, tropeça e nunca alcança Esse velho ditado eu trago de casa Inspiração pra municada Não se envolver, entra na vida errada Quem corre, tropeça e nunca alcança Esse velho ditado eu trago de casa Ela quer se aproximar pra dar uma volta na minha garupa Sabe que o menor é o toquinha lá, eu me sigo sentando na curva Ela quer se aproximar Ela quer se aproximar pra dar uma volta na minha garupa Pagando de mala, veio me tirando só porque uma farda ele tava portando pistola No condre me ameaçando, abuso de poder na terra passando Discriminado por ser favelado, preto enjoado de tome trajado Em cima de uma nave, tô habilitado tentar atrasar, sair atrasado Nossa picadilha é o que nos conduz De cabeça erguida, confio em Jesus Na minha quebrada, eu que sou a luz Deixar que os menor a gente instrui Inspiração pra municada Não se envolver, entra na vida errada Quem corre, tropeça e nunca alcança Esse velho ditado eu trago de casa Inspiração pra municada Não se envolver, entra na vida errada Quem corre, tropeça e nunca alcança Esse velho ditado eu trago de casa Ela quer se aproximar pra dar uma volta na minha garupa De ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Ela quer se aproximar Ela quer se aproximar Ela quer se aproximar Ela quer se aproximar Ela quer se aproximar